A cidade de Caetanópolis vai receber neste fim de semana o projeto Pedal Solidário. A inscrição é um brinquedo que será utilizado para doação no Natal deste ano para crianças carentes. A largada é às 8 da manhã, logo depois de um café às 7 da manhã. O Pedal Solidário será realizado no domingo, dia 18, com largada da Casa de Cultura Clara Nunes, que fica na Praça Aníbal Pinto Mascarenhas. Haverá placas de identificação para os participantes. As inscrições podem ser feitas na Motoarte Ciclovia e Starbike Bicicletaria, ambas em Sete Lagoas, ou na Cerol Bike em Paraopeba.